Boa tarde, Roberto. O acidente aconteceu nesse último sábado, foi por volta de umas 16 horas e 45 minutos. Foi nesta área que vocês estão vendo aqui, já praticamente dentro da zona urbana da cidade de Codó. Mais à frente ali já está o portal da cidade. E uma pessoa passava aqui no local e enviou esse vídeo pra gente aí que vocês estão acompanhando. De dentro do carro ele enviou esse vídeo pra gente, é um momento de muitas pessoas já estavam aqui no local, um momento de agonia, a esperança que todos pudessem estar vivos. Já nesse outro vídeo já dá pra que você possa ver a questão, como vocês estão acompanhando o vídeo aí, as motocicletas que estavam no chão. Aí nós já temos outros vídeos que também as pessoas passavam aqui mandar pra nossa redação, as duas pessoas caídas ao chão, né, esperando. Já estava a ambulância do SAMU, estava no local, polícia militar, também os agas que vieram atender essa ocorrência. Mas infelizmente este homem que vocês estão acompanhando no seu vídeo, esse aí é o Francisco de Assis Araújo. Agora no mês de agosto ele iria completar os seus 55 anos de idade, tinha 54 anos de idade. E aí ele morreu mesmo no local do acidente, né. O que é que nós apuramos sobre esse acidente aí? O Francisco de Assis era conhecido como Gordo, trabalhava aqui em Codó como vigilante. O que nós apuramos? Segundo informações, o Francisco de Assis, o Gordo como é mais conhecido, ele mora aqui do lado do Redencial Santa Rita e ele estava indo pra um povoado que fica dessa direção chamado Montevidéu. Então ele estava indo, enquanto a outra pessoa que vinha, segundo informações de lá, entrou aqui na via onde o Francisco estava indo juntamente com o seu neto. O choque foi frontal. Veja agora a moto do Francisco de Assis. A moto é esta branca, você vê aí como é que ficou a moto do Gordo como era mais conhecido, totalmente destruída. A tampa do motor, você viu aí, está toda destruída, a pancada foi grande, foi frontal. Já essa moto que vocês estão vendo aí, a vermelha, é do rapaz que provocou o acidente conhecido como Naldo. Ele foi identificado como Naldo, ele foi levado para o hospital, já está fora de perigo, mas infelizmente o Francisco de Assis e o Gordo morreu no local. No momento desse choque, o Francisco de Assis, o Gordo, ele andava com o seu neto, que é esse garoto que vocês estão vendo aí, e ele também está com o fêmur quebrado, está aí a foto, ele está esperando ser operado desta perna dele aí, como vocês estão acompanhando nessa foto. Por pouco, não se tornava uma tragédia pior, porque segundo a informação de pessoas que passaram no local, o garoto que foi identificado como Gabriel, de 9 anos, ele sacou, ele saiu por cima da moto, chegando a cair. Agora, as informações que nós temos em relação ao Naldo, como ele foi identificado, é que ele já foi indiciado por esse crime, ele está no hospital, já foram feitos todos os procedimentos pela delegacia que estava de plantão, a delegada Maria Tecla. Esse caso vai ser encaminhado para o delegado da área aqui, que é o delegado Rômulo, e aí, mas já foi indiciado, ele já foi até mesmo encaminhado para o presídio, ele vai responder por esse crime, porque o que se demonstrou, o Naldo, ele vinha totalmente, segundo informações, ele estava sobre efeito de bebida córta. Já foi feito também exames, tanto do Francisco de Assis, que é o gordo, tipo sanguíneo, como também do Naldo, para saber se algum deles mais aparentava que realmente o Naldo, ele estava sobre bebida alcoólica. Segundo informações também, ele vinha em alta velocidade e invadiu a preferência do Francisco de Assis. Uma tragédia que aconteceu nesse final de semana, aqui na MA 026, na entrada da cidade de Codó. Agora vocês, o Francisco de Assis do Gordo, esse é o momento onde o corpo dele está sendo velado na sua casa, aqui no Redencial São Pedro. Esse é outro momento que amigos e parentes já estão levando seu corpo para o cemitério, e aí, essa última imagem que vocês estão vendo aí, é onde ele foi sepultado, que foi aqui mesmo, sepultado sabiasal. Lamentável esse acidente, era 54 anos de idade que o Francisco de Assis, o gordo, tinha, e ia completar agora seus 55, agora no meio de agosto, ele deixa aí a sua família, inclusive sua esposa está acamada, está com problemas de derrames, do neto também, já ficou óbvio, porque ele criava esse neto, o Gabriel, e a gente lamenta esse acidente, esperamos que quem realmente foi o causador é que venha pagar pelo seu erro perante a justiça. Fica aqui nossos sentimentos à família do Francisco de Assis, de 54 anos, conhecido como Gordo. Alberto?